Só vai receber notificação por esse processo agora quem tem empregada registrada. Mas é importante a pergunta, Maria, pelo seguinte. Eu posso ser notificado, e aí não é notificação nesse modelo, já é uma notificação mais braba? De repente, eu fui denunciado que eu não assinei a carteira de trabalho. Aí já vai ser um outro procedimento. Vai haver uma notificação, vão querer que você comprove, mas reparem. Aquele empregador, como ele não assinou a carteira, ele não está na área social. Mas o Ministério do Trabalho recebeu uma denúncia. Uma denúncia via anônima, porque as pessoas podem denunciar anonimamente ao Ministério do Trabalho, podem denunciar através do sindicato. Então, se houver uma denúncia, pode haver uma notificação. Mas aí, normalmente, vai ser algo muito mais grave. Porque é uma denúncia de descumprimento de uma obrigação. Normalmente, é o não assinar a carteira.